Pessoal, olha só que ideia legal que eu vou mostrar pra vocês pra fazer com o reaproveitamento de madeira de pallet Essa madeira aqui que normalmente as pessoas jogam fora porque acham que tá feia, não vai servir pra nada Hoje eu vou te mostrar uma ideia muito legal de decoração, vem comigo pro vídeo A primeira coisa que você precisa fazer é tirar a metragem da sua cama, principalmente da parte da cabeceira A cama que eu vou utilizar, ela tem 1,40m de largura e a altura desse objeto aqui, você que vai decidir Assim como pode ir até o teto, pode ser até metade ou então somente o tamanho de uma cabeceira comum Então aqui eu tô utilizando as madeiras de reaproveitamento Essas madeiras aqui que estão com furos, eu vou cobrir o furo, vou colocar a cavilha Alguns eu vou colocar serragem com cola, que aí vai ficar liso e uniforme E depois de fazer tudo isso eu vou fazer o lixamento e já volto aqui pra gente ir pro próximo passo Bom pessoal, já fiz o lixamento das madeiras e olha só como fica diferente com a madeira lixada Essa daqui é a mesma madeira que vocês viram no começo Eu tampei os furos, fiz o lixamento e olha só, parece que é nova A ideia aqui é fazer um painel estilo cabeceira, mas eu não vou utilizar formas retas Eu vou fazer um movimento diferente em uma das laterais pra ficar um visual realmente diferenciado Então como que eu vou utilizar essa parte aqui da madeira? Eu escolhi vários tamanhos de madeira e várias espessuras também E vou fazer a montagem na seguinte ordem Cada linha que eu fizer de duas madeiras, eu tô utilizando apenas duas madeiras em cada linha E cada madeira que fizer parte dessa linha precisam estar com a mesma espessura pra que não fique feio o visual Aqui é a primeira linha e ela já começa com um pedaço de madeira menor e um pedaço de madeira um pouco mais comprido A segunda linha, pra não ficar na mesma direção, eu já tô utilizando um pedaço de madeira ainda menor E o outro também um pouco menor do que dessa linha aqui, porque a gente vai fazer um movimento de descontinuidade No caso essa daqui vai ser um pouco mais pra frente, essa outra vai ser mais reduzida e assim por diante E dessa maneira eu vou seguir com essa organização até o final e depois a gente vê quanto que ficou de altura Olha só pessoal, como foi que ficou a montagem aqui E desse lado, como eu tinha falado pra vocês, eu não vou fazer uma coisa muito reta, muito alinhada Então vai ficar uma pra frente, uma mais pra trás, outra mais aqui no meio, entre as duas Então a ideia inicial era fazer os dois lados desse jeito Mas pra ficar uma coisa ainda mais diferente, um lado eu vou fazer reto, assim como vocês estão vendo E o restante da madeira que for sobrando pra ali eu vou deixar desse mesmo jeito Não vou cortar nem um pedacinho de madeira E essa parte do meio, como vocês podem ver, não está alinhado justamente o efeito que eu queria E agora eu vou terminar de fazer o restante, porque essa daqui ainda não é a altura ideal E eu já mostro pra vocês o tamanho que vai ficar Então pessoal, eu fiz a montagem aqui, coloquei todas as peças no chão Como vocês estão vendo, essa parte daqui eu vou deixar em linha reta Já o outro lado ficou realmente desordenado, né? Então assim que vai ficar na decoração Essa moldura aqui ficou com 1,56 de altura E pra não fixar essa madeira direto na parede Porque imagina só, gente, você ter que colocar bucha e parafuso pra cada madeira dessa A gente vai fazer uma coisa mais prática Que é colocar uma moldura, como se você estivesse colocando uma moldura de quadro Então aqui eu estou utilizando uma ripa Isso daqui também é madeira reaproveitada Vou colocar também outra ali, nessa outra parte daqui Vou colocar bem perto da madeira que tiver mais pra dentro Então vai ficar aqui desse lado E pra completar esse retângulo Vou colocar também a madeira que vai ficar aqui nesse pedaço E fazendo dessa maneira, colocando na moldura Corre menos risco de estragar a parede E dessa maneira também fica mais fácil a fixação Porque aí eu vou colocar apenas parafusos em locais específicos Pessoal, olha só como foi que ficou aqui a parte da moldura Isso daqui, gente, pra não desperdiçar tanta madeira Eu só coloquei onde tinha final de madeira Ponta de madeira Pra essa parte aqui não ficar solta Então eu coloquei a madeira só onde tinha essa parte Dessa maneira eu consegui economizar Pra não ter que colocar várias ripas Como essa daqui vai ficar pra trás, ninguém vai ver Então não há necessidade de você utilizar a madeira inteira E também, gente, quanto mais madeira, mais pesado fica Até por conta disso, é bom vocês darem uma economizada Porque ao invés de colocar um pedaço de madeira Que venha daqui até lá no começo Você já coloca só o que tiver precisando pra ponta de madeira Eu vou virar aqui Ah, um detalhe também, gente Que essa parte daqui, vocês estão vendo que não tá lixada Porque é a parte que vai ficar pra trás Então eu virei todas as madeiras Parafusei a moldura E agora a parte da frente é a parte que tá lixada Gente, olha só como foi que ficou de frente A cabeceira painel Então já tá praticamente pronta O que tá faltando fazer ainda É fazer o último lixamento Pra tirar alguma farpa que tenha ficado E fazer o processo de pintura e impermeabilização E agora você pode finalizar com o produto da sua preferência Pode ser um verniz Pode ser tinta esmalte sintético Base água, que é melhor Que não tem muito cheiro Com a cor da sua preferência Eu vou finalizar aqui a minha cabeceira Ou então meu painel, como vocês queiram chamar E depois eu vou mostrar como foi que eu fixei na parede Bom pessoal, eu já tô aqui no local da instalação Então esse painel vai ser instalado ali nessa parede Mas pra não ficar tão pesado na parede Que corra o risco de cair Eu também tive a ideia de colocar esse pezinho aqui Na própria madeira Como tem essa sobra aqui entre a moldura e a madeira Eu coloquei esse pezinho Bem exatamente na altura da cama Pra poder formar a base E assim não vai ficar muito pesado na parede Música 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 Prontinho pessoal Olha só como ficou instalada a cabeceira Então esse daqui é um estilo de decoração Que a gente está adotando pra cá Pra esse quarto Então aguardem Que vem muita novidade legal Pra vocês aí Curtirem como é um estilo de decoração Com palette Me conta aí nos comentários O que vocês acharam Desse estilo de cabeceira painel Que é um estilo meio diferente Não é nada uniforme E é realmente Um conceito Que eu quero trazer aqui pra esse quarto Uma coisa mais diferenciada E única né Cada um faz aí do jeito Que você achar melhor De acordo com a decoração Que você estiver fazendo Esse daqui é um modelo Pra vocês se inspirarem Então se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Verifica sua inscrição E aproveita pra ativar o sininho Pra não perder o próximo vídeo Porque vem conteúdo legal por aí E acompanhem o restante Dessa transformação Porque tá ficando muito lindo Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintal